Todo mundo vai quebrando Esse é o som que corra, pão É a voz do gueto Siga no Instagram O site do Fagodão Siga no Instagram O site do Fagodão Siga no Instagram O site do Fagodão O site do Fagodão Joga a mãozinha em cima E bate na palma da mão Que eu quero ver Joga a mãozinha em cima Presta atenção Nesse menino Tem um maluendo na área que quer me entregar Mas se esse passo é verdade Se liga na ideia Eu vou te mandar Vai ser derrubado Vai ser derrubado Vai ser derrubado Vai, 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 vai Se eu cago eu te descarado Vai, vai, vai Vai ser derrubado Vai, vai, vai Se eu cago eu te descarado Vai, vai, vai Presta atenção Vai, vai, vai Isso virou ditado Tá na boca da galera Eu não posso deixar de falar Se o gueto entende o que eu digo O resto pode tapar o ouvido Porque a justiça é do pobre É humildade do zinco Tem um maluendo na área que quer me entregar Mas se esse passo é verdade Se liga na ideia Eu vou te mandar Vai, vai, vai Vai ser derrubado Vai, vai, vai Eu cantaria com seu salão de beira Vai, vai, vai Vai ser derrubado Vai, vai, vai Se liga aí eu já choreque Vai, vai, vai Vai ser derrubado Vai, vai, vai Se eu cago eu te descarado Vai, vai Se eu levado Vai, vai, vai Eita coisa boa E aí, mal Vacilando na minha quebrada Se eu cago eu te Se eu derrubado Pula, sai do chão Eu vou lhe contar o meu dia a dia Tô na correria Esse moleque Vivo no guia No sangue do ano Mas tem pra você Mas se esse passo é verdade Se liga na ideia Que eu vou te mandar Sai do chão Vai, vai Vai ser derrubado Vai, vai, vai Cago eu te descarado Vai, vai Vai ser derrubado Vai, vai, vai Se eu cago eu te descarado Vai, vai Vai ser derrubado Vai, vai, vai Cago eu te descarado Vai, vai Se eu derrubado Vai, vai, vai Vai, vai Vou lhe contar o meu dia a dia Tô na correria Esse moleque Vivo no guia Com sangue do outro Vai, vai, vai Se eu cago eu te descarado Vai, vai, vai Se eu cago eu te descarado Vai, vai, vai Cago eu te descarado Vai, vai Vai ser derrubado Vai, vai, vai Cago eu te descarado Vai, vai, vai Um abraço Luciano Ramos Vai, vai, vai Se eu bair no coração, pá Vai, vai Vai ser derrubado Vai, vai, vai Foi cago eu te descarado Vai, vai Vai ser albado Vai, vai, vai Se eu cago eu te descarado Vai, vai Se eu cago eu te descarado Vai, vai Vai, vai Vou lhe contar o meu dia a dia Tô na correria Fecho no leque Vivo no queijo Sangue do ué Mas eu não sei o que tem Malando na área Que quer me pegar Mas se eu te descarado Se liga na ideia Que eu vou te mandar Vai, vai Vai ser derrubado Vai, vai, vai Cago eu te descarado Vai, vai Vai ser derrubado Vai, vai, vai Se eu cago eu te descarado Vai, vai Descarado Se derrubado Vai, vai, vai Eu cago eu te descarado Vai, vai Vai ser derrubado Vai, vai, vai Cago eu te descarado Cago eu te descarado Chilo Chilo Eu disse chucu, 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 chucu gostoso Chucu, pai, mãe, é chucu do povo Chucu, chucu, eu disse chucu gostoso Chucu, chucu, chucu Mas tem que não tem uma fantasia de amor Se liga minha neguinha, isso é o seu completor A mãe que desce, é uma loucura se fim Não importa dia nem hora, qualquer lugar pega fogo A mãe que desce, é uma loucura se fim Não importa dia nem hora, em qualquer lugar pega fogo Vale a dor, que é gostoso Chucu, chucu, chucu Chucu, chucu Eu disse chucu do povo Chucu, chucu E agora chucu de novo Chucu, chucu Vai chucu do povo Chucu, chucu É chucu de novo Chucu, chucu Mas tem que não tem uma fantasia de amor Se liga minha neguinha, isso é o seu completor A mãe que desce, é uma loucura se fim Não importa dia nem hora, em qualquer lugar pega fogo A mãe que desce, é uma loucura se fim Não importa dia nem hora, em qualquer lugar pega fogo É tão bom, é gostoso Vai chucu, chucu Chucu, chucu Tchucu gostoso É chucu gostoso E agora chucu de novo Chucu do povo E agora chucu de novo Chucu, chucu Tchucu do povo Deixa eu ver pra assistir E aí, irmão, se ligou? É do povo É do ex Eu não sou o povo, mas eu vou dar Morro na cabeça dele, que é pra ele se ligar Não sou o povo, mas eu vou dar Morro na cabeça dele, que é pra ele se ligar Morro na cabeça dele, que é pra ele se ligar Morro na cabeça dele, que é pra ele se ligar Morro na cabeça dele, que é pra ele se ligar Morro na cabeça dele, que é pra ele se ligar Morro na cabeça dele, que é pra ele se ligar Morro na cabeça dele, que é pra ele se ligar Morro na cabeça dele, que é pra ele se ligar Morro na cabeça dele, que é pra ele se ligar Morro na cabeça dele, que é pra ele se ligar Morro na cabeça dele, que é pra ele se ligar Morro na cabeça dele, que é pra ele se ligar Dê lá, dê lá, dê lá Me Volte e mim Mais tristeza humidense É só o primo legal, é só o primo legal, é só o primo legal E no estilo é vulcão, é só o primo legal, é só o primo legal, é só o primo legal Que no estilo é muito legal, é só o primo legal, é só o primo legal Cheguei em pirajá, fazenda quebradeira, todo mundo quebra, todo mundo é sambadeira Tô se uma menina, sabe que é sonhada, gostava de mexer com a tchaca na garrafa Gostava de mexer Tchaca na garrafa, tchaca na garrafa, tchaca na barra Tchaca na garrafa, tchaca na garrafa Alô Rafael, alô Rafa, bora tchaca Tchaca na garrafa, vai mãe Tchaca na garrafa, tchaca na garrafa Tchaca na garrafa, tchaca na garrafa Tchaca na garrafa, tchaca na garrafa Cheguei em pirajá, fazenda quebradeira, todo mundo quebra, todo mundo é sambadeira Tchaca na garrafa, tchaca na garrafa Tchaca na garrafa, tchaca na garrafa Tchaca na garrafa, tchaca na garrafa Tchaca na garrafa, tchaca na garrafa, tchaca na garrafa Olha no mundo de internet知道 de hoje Tome, tome, tome 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 Essa foi feita exatamente pra você Olha aqui, eu já vi você A lática no chão Já vi você até mostrar o pacotão Mas agora quando eu Jogar meu swingão Eu quero ver as meninas Jalando na agressão Mas agora quando eu Jogar meu swingão Eu quero ver as meninas Jalando na agressão Jogar meu swingão Jogar meu swingão Jogar meu swingão Olha aqui, eu já vi você ralar tcheca no chão Já vi você até mostrar o pacotão Mas agora quando eu jogar meu sorriso Eu quero ver as meninas ralando na agressada Daquele chão Joga você na cabeça, na chute Daquele chão Daquele chão Daquele chão Pula, sai do chão Chilo Olha aqui, eu já vi maquinho ralar tcheca no chão Já vi pipoca ralar tcheca no chão Já pediu ralar tcheca no chão Já vi você até mostrar o pacotão Mas agora quando eu jogar meu sorriso Eu quero ver as meninas ralando na agressada Daquele chão Daquele chão Daquele chão Olha a dança, come aqui aí Daquele chão Mãozinha na cabeça, na cintura e vai mexendo Daquele chão Daquele chão Mãozinha na cabeça Mãozinha na cabeça Daquele chão Daquele chão Mãozinha na cabeça, na cintura e vai mexendo Daquele chão Mãozinha na cabeça, na cintura e vai mexendo Mãozinha na cabeça, na cintura Daquele chão Mãozinha na cabeça, na cintura e vai mexendo Daquele chão Gente, essa também é nossa Essa vai dar o que falar Ih, Gil Que parceria é esse? Deve ser o cagaceiro Rapaz Não? Pode ser uma rolinha É o curió? Só se for na guitarra É nóis Que parceria é o que for Não tá tão baixinho Siga no Instagram O site do Pagodão Tão-tão-tirão 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 Hum, olha que eu lembro de você Quando não sabia o que era a TV Nem tinha gravado o CD Muito menos DVD Lembro de você Quando não sabia o que era a TV Nem tinha gravado o CD Muito menos DVD Então essa foi feita pra você Mas tá na onda por causa de mim Mas se dá tão baixe é cê-pagapim Tá na onda por causa de mim Mas infelizmente vai ter que gulir Tá na onda por causa de mim Mas se dá tão baixe é cê-pagapim Tá na onda por causa de mim Essa é pra você, Pag Faça o seu, faça o meu, faça o meu Faça o seu negão Faça o seu, faça o meu, faça o seu negão Faça o seu, faça o meu, faça o meu Faça o seu negão Faça o seu, faça o meu, faça o seu negão Faça o seu negão Eu posso ver, eu posso ver, eu posso ver, eu sou legal Siga aí, eu sou legal Dondidão, Dondidão Dondidão, Dondidão Dondidão, Dondidão Lembro, amanhã que eu lembro de você Quando não sabia o que era a TV Nem tinha gravado o CD, muito bem no DVD Vem contigo, sei, mas olha que eu lembro Quando não sabia o que era a TV Nem tinha gravado o CD, muito bem no DVD Então essa foi feita pra você Mas tá na onda por causa de mim Mas senta a turma, chefe pra capim Tá na onda por causa de mim Mas infelizmente vai ter que soliço Tá na onda por causa de mim Mas senta a turma, chefe pra capim Tá na onda por causa de mim Segura, pai, segura, pai, segura Faça o seu, faça o meu, faça o meu, faça o seu negão Faz o seu, faz o meu, faz o seu, negão Joga aí baixinho aí Faz o seu, faz o seu, faz o meu, faz o seu, negão Faz o seu, faz o meu, faz o seu, negão Eu sempre faço o meu, sempre faço o seu, negão Faz o seu, faz o meu, faz o seu, negão Alô, tô agora no contrabaixo, as meninas tão de onde você, pai, cuidado Faz o seu, faz o meu, faz o meu, faz o seu, negão Talvez vocês não estejam entendendo, gente Mas eles, com certeza, estão Curião! Donde, onde irão? Donde, onde irão? Donde, onde irão? Donde, onde irão? Basta na onda por causa de mim Mas você não é tão baixo Esse pacapê Presta atenção! Olha o mundo! De cara a você está falando de mais Vai descer Vai descer Eu disse, vai descer Donde, onde irão? ADESC Vamos Sing Vai até Vai 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 Descer Está falando de mais Vai verjed Vai descer Vai descer Vai descer Vai descer Vai descer Vai descer Smite Mani Vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer Vai, 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 vai descer Vai descer, vai descer, vai descer Vai descer, vai descer Se calhar você tá falando demais, tô falando com essa hora Tô de olho e você rapaz, maluco, 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 malu Rapaz, se olha no espelho, repare o cabelo, compare o nariz Sua lei de África, com massa que louqueira, todo mundo diz Rapaz, se olha no espelho, rapaz, com cabeça, repare o nariz Sua lei de África, olha se assuma Faça, assuma Se assuma, se legal é massa Se assuma, se legal é raça E olha se assuma, se legal é massa Se assuma, se legal é raça Se assuma, se legal é massa Se assuma, se legal é raça Eu quis se olha que eu gosto do nego, porque o nego lembra você E olha que eu gosto do nego, porque o nego lembra você Se assuma, se legal é raça 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 Eu disse não é rap, isso não é samba, essa mania Vem de luanda, isso é rap, isso é samba, essa mania Todo mundo que eu amo é o Kuduro Você faz, você faz, você faz Você faz assim, faz assim, faz assim, negocia Kuduro, 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 faz assim Kuduro, 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 Kuduro Vem de luanda, isso é rap, isso é samba, isso é samba Essa mania, isso é samba, isso é samba, isso é samba, isso é samba Você faz assim, faz assim, faz assim, negocia E faz assim, faz assim, faz assim, negocia Kuduro, 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 Kuduro Olha a farol de neblina pra enganar o safado De cola do meu lado, o incídio está com o ligador Mas abriu os meus olhos, para mim nunca é tarde Sua boca fala muito, meu coração de covarde Diz que o bagulho é a vera E é você do burro, nós do bagulho Siga a pivete, eu sou nós na vida, nós na vida, pá É você do burro e nós do bagulho É você do burro e nós do bagulho Olha a farol de neblina pra enganar o safado De cola do meu lado, o incídio está com o ligador Mas abriu os meus olhos, para mim nunca é tarde Sua boca fala muito, meu coração de covarde Diz que o bagulho é a vera Mas agora tá ligeiro e é você no muro Só no bagulho, só no bagulho É você do burro e nós do bagulho É você do burro e nós do bagulho É você do burro e nós do bagulho Com você na cabeça e faz com a gente vai E é prazer, mamãe E é prazer, mamãe Prazer, mamãe Prazer, mamãe Sai da frente, pai, sai da frente, 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 sai da frente Que agora essa menina leva no jeito Que agora essa menina leva no jeito Sai da frente, mano Sai da frente, Ju É nóis Jota, jota, produção é mentimão É nóis na vida, pai Vanessa, apareça Não se esconda, eu quero te amar Minha filha, vou deixar de som Essa é sua, você pode me dançar Vai que eu quero você Vai que eu quero você, Vanessa Vai que eu quero você Vai que eu quero você, Vanessa Eu quero você, Vanessa Vai que eu quero você Eu quero você, Vanessa Eu quero você, Vanessa Eu quero você, Vanessa Eu quero você, Vanessa Eu quero você, mamãe Eu quero você, Vanessa Eu quero você, Vanessa Eu quero você, Vanessa A Lolorinha A Lolorona E a Lopequena E a L горdor Mas ela tem um jeito conheço Faz o homem pirar, olha malicioso Que ninguém aguenta Quebra igual negona, quebra igual negona 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 Mas tem um jeito gostoso E tem um jeito banhoso Faz o homem pirar o ar de malicioso Ninguém é greta Tem um jeito banhoso Faz o homem pirar o ar de malicioso Que ninguém é greta Que brigo a negona 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 Que brigo a negona Que brigo a negona Que brigo a negona Que brigo a negona Quebra igual a negona, Gi Eu não, mano Você quebra igual a negona Quebra igual a negona, quebra igual a negona Deixa eu mandar um abraço, meu camarada, meu brother, meu coração Alô, Gi, cabeleireiro É lá na vida, pai Olha a gente aí, ó Alô, Sida Beijão no coração, toda a família no estilo Alô, Matoso Alô, Jel Jorrej Sai na frente pra ver o tijolo Então joga o sungão Joga o sungão que eu quero ver Se eu te alombrar Eu vou fazer sua mãe chorar Se eu te abater Eu vou fazer sua mãe sofrer Se eu te jogar Eu vou fazer sua mãe da gata Porque a vida foi assim com você Foi você que se ful, foi você que se ful Foi você Foi você Foi você Foi você que se ful, foi você que se ful Foi você Foi você Foi você que se ful, foi você que se ful Foi você Foi você que se ful, foi você que se ful Foi você Mas se eu te umbrar, eu vou fazer só mais fãs Se eu te abater, eu vou fazer só mais fãs Se eu te jogar, eu vou fazer você tacar Porque a vida foi assim com você Foi você que se fura, foi você que se fura Foi você que se fura, foi você que se fura Foi você que se fura, foi você que se fura Eu vou fazer só mais fãs Menina que gosta do swingão Gosta de mexer até o chão É pra vocês que eu canto esse refrão Menina que gosta do swingão Gosta de mexer até o chão É pra vocês que eu canto esse refrão Vem comigo! É pra vocês que eu canto esse refrão Menina que gosta do swingão Menina que gosta de mexer até o chão É pra vocês que eu canto esse refrão Menina que gosta do swingão Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai É o reggae na via Esse é pra você Esse é pra você Esse é pra você Pra você E aqui na área só tem cara homem, não tem cagoente, não tem vacilote A galera só tem cara homem, não tem cagoente, não tem vacilante A galera só tem cara homem, não tem cagoente, não tem vacilante Não, tá com medo, não, tá com medo, não, medo, não Tá com medo de meter a cara e levar ro Wine Fé duroar, fé duroa Fé duroar De meter a cara e leva a rojão, tá com medo Essa é pra você Essa é pra você Pra você Pra você De meter a cara e leva a rojão, tá com medo Essa é pra você Essa é pra você Essa é pra você Essa é pra você Pra você Aqui na área só tem cara homem, não tem cagoete, não tem vacilão A lei que diga a gente, a voz do que que não entra, ela é bom Tá com medo Vai no chão Vai no chão E assim Vai no chão Só me liga Só me liga Vai se pegar Vai se pegar vai furar Caindo vai ficar 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 Tá indo pra te dar o capachinho, aí que eu quero ver E o número de contato é 0718218-8398 0718218-8398, falar com o Matoso Leva essa galera aí, pá Quem nas meninas sabe dançar com a soca aqui? Você sabe? Você sabe? Por você? Com certeza? Como é que você dança? Soca, 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 soca É assim? Vou dizer agora como é que meus beck fazem aqui Vem cá pipoca, vem cá Gil, vem cá Marquinha Eu vou pra essa giga que daqui a pouco chama minha fixão maravilhosa Vamos lá, vamos, vamos lá os quatro, vamos lá E eu vou pra essa giga, pra você se mankind Gostaram? Que verdade? Vocês vão gostar agora, minha petição maravilhosa Vem cá Wallace, vem cá bunda Buda O homem cruzado foi o diabo Flavio Flavio Pão O quarteto da percussão Quanto o quarteto da linha de frente Deixa eles agora, agora só eles Soca, soca, soca Soca que ela gosta Soca, soca Soca, soca E soca que ela gosta Soca, soca Soca, soca Soca que ela gosta Soca, soca E ela gosta de paçoca Soca, soca Soca, soca, soca E porque ela gosta de paçoca Soca, soca Soca que ela gosta Soca, soca E ela gosta de paçoca Soca, soca Soca, soca Soca, soca Oh mamãe Gil, eu vou pedir com o cara O que você deixa Deus é mais Deus é mais, mano Eu não Então vamos pedir pra elas Soca, soca Soca, soca Se a festa tá bombando O povo tá dançando O estilo tá tocando O que é que você pede mais? A festa tá bombando O povo tá dançando O estilo tá tocando O que é que você pede mais? Eu disse a festa tá bombando O povo tá dançando O estilo tá tocando O que é que você pede mais? A festa tá bombando O povo tá dançando O estilo tá tocando O que é que você pede mais? Eu vou pedir pra você deixar 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 Olha meu broda e cabeça na sua festa entra Olha mamãe, cabeça, é brother, eu sei que você vai gostar Deixa a cabeça entrar, deixa a cabeça entrar, deixa a cabeça entrar Juro você vai gostar Deixa a cabeça entrar, deixa a cabeça entrar, deixa a cabeça entrar Mãe, pode relaxar Deixa a cabeça entrar, deixa a cabeça entrar Deixa a cabeça entrar, eu juro, mãe, cê vai gostar Deixa a cabeça entrar, deixa a cabeça entrar Deixa a cabeça entrar Que eu vou pedir pra você deixar Eu vou pedir pra você deixar Eu vou pedir pra você deixar, mamãe Eu vou pedir pra você deixar Olha meu braço da cabeça na sua festa entrar Chega aí Meu braço da cabeça na sua festa entrar Olha meu braço da cabeça na sua festa entrar Meu braço da cabeça na sua festa entrar Que calha, mamãe, cabeça e branca, eu sei que você vai gostar Deixa a cabeça entrar, deixa a cabeça entrar Deixa a mãe entrar Você vai gostar, deixa a cabeça ir lá Eu juro, mãe, você vai, você vai gostar Você vai gostar, deixa a cabeça ir lá Ô mãe, pode relaxar Deixa a cabeça ir lá Então deixa aí, deixa aí, deixa aí Deixa, 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 deixa Deixa eu ver Ô mãe, deixou ju Uma das músicas que as mulheres mais adoram Eu vou ter o prazer imenso de cantar aqui, Conceição de Feira Vem comigo, pivete, dai Luciano Ramos Agora a fita Certo, pita, mal, com certeza Quem é, Diego? Estilo Amor daquilo é pra você Amor daquilo é pra você Chopei Mas Eu só quero fazer Amor gostoso com você Você, você Amor gostoso com você Você, você Até o dia amanhecer Você, você E o bumbi joga na cama Dizendo que me ama Fazer almoçar Canto Uma tarde prazer O bumbi joga na cama Dizendo que me ama Fazer almoçar Hoje só vou fazer Pra fazer Pra fazer Pra fazer 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 Mãe com você Fazer Fazer Que te pede amanhecer Fazer Fazer Amor gostoso com você Fazer Fazer De amanhecer Fazer Fazer Curió É tão bom, mãe, fazer amor gostoso com você Até o dia amanhecer Eu Principalmente adoro Cheiro 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 Eu Só quero fazer Amor gostoso com você Agora quebra-me Fazer Fazer Amor gostoso com você Fazer Fazer Até o dia amanhecer Fazer Fazer Joga baixinho Joga baixinho Essa parte realmente eu quero olhar pra uma menina Gil, escolha a sua, marquinha a sua, me troca a sua Eu vou olhar pra minha, vou olhar pra minha, vou olhar pra minha Você, mãe, pode ser você? Vai botar a minha Meu Deus, que mulher linda Que coisa gostosa Vou cantar bem pertinho do seu ouvido que é pra você se arrepiar e gostar Viu? Mais ou menos assim, ó Vem me jogar na cama Dizendo que me ama Fazer Fazer Almoçacana Uma Bele prazer Vem me jogar na cama Dizendo que me ama Fazer Almoçacana Hoje Só falta você Eu disse pra fazer Só mexer com ela Mexe com ela Mexe com ela Mexe, mexe, mexe 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 a mãe, mexe a mãe, mexe a mãe Vai Obrigado, mãe Obrigado, mãe Joga baixinho Não mexe assim que me apaixona Não mexe assim que me apaixona Obrigado Beijão Curião 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 Essa é pra você Olha, malandro Você tá pensando que tá abalando Mas eu tô ligado em você Sabe por quê? Vivente Rio Eu sou bicho solto, eu sou miserável Mas eu tô da minha e não me deixe à vontade Eu sou bicho solto, eu sou miserável Mas eu tô da minha e não me deixe à vontade Eu sou bicho solto, eu sou miserável Mas eu tô da minha e não me deixe à vontade Então se nega nega, eu lhe dei de cantar nesse Eu tô pegando você na cor Vou pegar você Eu vou pegar você Eu vou pegar você na curva Você não é tinta curva Vou pegar você Eu vou pegar você Vou pegar você na curva Vou pegar você Eu vou pegar você Vou pegar você na curva Você na curva Olha, malandro, você tá pensando que tá malando, mas eu tô ligado em você, sabe por quê? Ivete Não sou bicho solto, não sou miserável, mas eu tô na minha, também quer se amundar Mas eu tô na minha, então me deixe à vontade Não sou bicho solto, não sou miserável, mas eu tô na minha, então me deixe à vontade Então se liga em campo de limite, cantar esse amor, vou pegar você na curva Se liga maluco, se liga maluco, se liga maluco, se liga maluco Vou pegar, vou pegar Vou pegar você, eu vou pegar você Vou pegar você, eu vou pegar você E que eu vou pegar você na curva E que eu vou pegar você, eu vou pegar você E que eu vou pegar você, eu vou pegar você Muito carinho pela recepção Muito obrigado por essa festa ter sido maravilhosa, sem violência A família no estilo com certeza se sente lisonjeada De tocar pra essa galera massa que abraça realmente o nosso trabalho Alô Luciano Ramos É sempre nós É o nosso coração Um abraço a todos aqueles Que também estão na luta Amatoso Gel Shurek Patrão E todos aqueles que realmente apoiam e gostam do nosso trabalho Essa música não é nossa, sim de vocês Porque vocês fizeram sucesso Vocês se ocuparam disso aqui E eu só tenho uma coisa a dizer Deixa o moleque, vivo no gueto, sangue no olho, mas sem preconceito Tu vai ser derrubado Vai, 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 vai Cargo e te descarado Vai, vai, vai Tu vai ser derrubado Vai, vai, vai O abraço é de bacharia Vai, vai, vai Vai ser derrubado Vai, vai, vai Cargo e te descarado Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai O abraço é a nossa galera De Pirajá A rapaziada da Baixa da Fonte A galera da Baixa Da Gia A rapaziada de Marechal Toda a galera que abraça o nosso trabalho A rapaziada da Ascara Toda a rapaziada de Cajazeiras Todo mundo Todo Salvador que abraça o nosso trabalho Muito obrigado Então cante aí Tem, 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 tem Tem uma grande cara que quer me entregar Mas se esse passionato se liga e nem derra que eu vou te mandar Vai, vai, vai ser derrubado E o pau quebrou aqui do lado Vai, 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 vai Vai, 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 vai Cagoete descarado Vai, vai, vai Um abraço Júnior do Carvalho Vai, vai, vai Júnior do Carvalho Vai, vai Ser derrubado Vai, vai, vai O site do Pagodão Pagodão MP3 é nóis na fita, pá E aí, mal Bacilando na minha quebrada Seu cagoete Seu derrubado Pula, sai do chão Vai, eu vou lhe contar Vai, vai, vai Vai ser derrubado Vai, vai, vai O abraço Júnior do Carvalho Pula, sai do chão Vai, vai, vai Vai ser derrubado Vai, vai, vai Vai, vai, vai Eu vou lhe contar a minha dia a dia Tô te é correria Beijo moleque, vivo no reto, sangue do olho, recebo a você Você manda uma área que quer me entregar Mas se eu se posso andar, se diga que não é que eu vou te mandar Vai, vai, vai ser derrubado Vai, 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 vai Abraça o pivete e vai Vai, vai, vai ser derrubado Vai, vai, vai Eu cago em te descalado Vai, vai, vai ser derrubado Vai, vai, vai A galera sai do chão, vai Vai, vai Cheirar o pivete e vai Eu vou lhe contar o meu dia a dia Tô pra correria Tem sangue no olho, mas sempre é conceito Vai, vai, vai Vai ser derrubado Vai, vai, vai E a galera mexe em mão Vai, vai, vai Vai ser derrubado Vai, vai, vai A cago em te descalado Vai, vai, vai Vai ser derrubado Vai, vai, vai Vai ser derrubado Vai, vai, vai Cê cago em te descalado Vai, vai Tchau, gente, obrigado, obrigado, obrigado Vai, vai, vai Sempre deu no coração Sempre, sempre deu no coração Vai, vai, vai Fique com ele também Fique com Deus Tchau, concessão de feira Vai, vai, vai Obrigado Vai, vai, vai Vai, vai Giro A prendemão, você Giro A prendemão Giro Giro Sra. Giro 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 Obrigado.